Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e hoje é só moda aqui no programa e a gente abriu o programa com essas duas joias aqui pra qualquer um, não é? pois é, eu estou com as meninas da BBEG e também a Ana Dotto Atelier que está aqui hoje nos dando o prazer da visita, não é, gurias? as gurias que trouxeram a Ana, não é? porque essas joias aqui são uma parceria entre vocês e a Ana, não é? as gurias que já apareceram aqui no programa várias vezes mas durante a semana e agora vocês vão ficar no domingo, não é? no domingo gurias, me falem um pouquinho o que é isso aqui isso aqui é uma joia, não é? não precisa de mais nada? sim, é uma joinha, uma conversa informal aqui que a gente, além de trabalhar em moda a gente também é amigas, né? fora do trabalho, né? e a gente começou a conversar e viu que tinha um nicho de mercado ninguém tinha pensado ainda em bolsas clutches, né? para noivas e madrinhas, né? sim pensado especialmente para elas e nessa ocasião a Ana tinha recém voltado da França feito um curso lá que ela pode contar melhor dessa técnica que a gente uniu a BBEG com a Ana Dotto uma parceria que tem dado super certo as pessoas estão apaixonadas com as peças são bem diferenciadas são super diferenciadas, não é? e é o que eu ia falar elas são únicas porque não tem como ser uma igual a outra sim elas são elas podem ser parecidas, não é, Ana? podem ser parecidas mas nunca nenhuma vai ser igual a outra porque o processo de criação ele é individual e é feito em um bastidor de luneville então, que é um bordadinho que a gente aprendeu a fazer em Paris na Leissage eu trouxe de lá o material então, tem renda francesa tem rendinhas que são com sotache mas elas ficam fazendo o desenho então, da peça as gulhas fizeram todo o acabamento então, das peças com pelica sim, porque elas são todas com pelica atrás, não é? então, ela é uma peça que é para durar durante gerações é como se fosse uma joia mesmo de família não, e ela pode ser a protagonista assim, da produção, não é? porque, tu não precisa estar com muita coisa para usar uma peça dessas, não é? é, a gente assina o look, né? então, tem a cara, né? na douto da Bibeg a gente tem... é bem exigente, né, Bia? na procura da matéria isso já deu para perceber, não é? bem chatinhas com os detalhes então, a gente trabalhou, né? com cristais esvarófios com... fitas de seda fitas de seda renda francesa plumas, né? a correntaria aí toda em banho italiano então, é... é para ser... para trazer esse produto mesmo super diferente, não é? e trazer essa ideia, né? de joia mesmo de família, né? como... vai ser usada a ideia inicial é... é para ser usada em casamentos então, já para passar essa... formaturas, festas, enfim... e a gente chegou até uma conclusão depois que você pode estar no estilo sair para jantar de jeans com certeza falar com ela e sair super divertida dependendo de quem carrega, não é? é, só carrega dá para levar, não é? gurias me diz uma coisa aonde é... essas bolsas a gente encontra também no showroom de vocês aqui em Porto Alegre as meninas são de Caxias do Sul não é? mas tem showroom aqui na Silva Jardim isso não é? e aonde é que a gente encontra o resto das coisas, né? o resto? porque nós temos ali uma joinha também da Ana, não é, Ana? a gente trabalha com a linha ready to wear que são vestidos de tempo eles são quase prontos para vestir a gente finaliza eles no corpo segue a mesma proposta das Clutes então são vestidos únicos e eles têm a modelagem então que facilita um pouco o processo de sob medida claro então a gente trabalha com sob medida também partindo do zero com croquis com o corpo lateral sim, mas também tem algumas peças e também tem essa linha que ela é mais pronta assim o que é mais rápido não é? para quem deixa para a última hora não é? isso, ela está facilitando um pouco a vida e é bacana porque eles também combinam, eles acabam ornando com as Clutes claro e acaba sendo um casamento bem bacana mas não tem como ornar com essas Clutes aqui tudo orna gurias assim super obrigada viram? agora, ó então as festas estão aí não é, gente? final de ano é época de festa e as Clutes são lindas uma mais linda do que a outra e semana que vem a Bebeg está aqui conosco abrindo o programa então não sai daí